Abertura 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 Parece um acampamento É demais E aqui tem um dom Vamos passar atrás para olhar a vista Minha nossa Que legal Por que nós vamos apelar ao doce da ilha Para ver o local ideal para a construção Se as amigas viessem aqui seria muito divertido Mãe É filha dele Seria ótimo para ser a sua Apercuária custa 1 milhão de dólares E tem uma entrada única que facilitou a sua ilha E a condução dos seus carros ao invés de vados Custando 1 milhão e 200 milhão de dinheiro Mas ainda é vinda e uma casa confortável Com mais para todos os sonhos chegou a hora de 1 milhão de disponível Uma ilha para chamar de sua O cliente executou muito as coisas para nós Trabalhando uma força para todos os sonhos Então o que você achou da Jão Jão Jão? A Cama é muito idosa Mas menina A gente tem que comer de mim e não vai ficar carinha Isso é verdade A gente tem que ter uma coisa rama E a empresa Mas o maior atrativo é o preço Assim é verdade A gente tem que ter uma boa praia e acesso de bar E não tem nenhum doce Mas ela é muito idosa E a casa de emergência seria super útil E como investimento ela tem 5 áreas de construção E isso é ótimo E ela quer adora A mulher é central A liga runda de qualquer corno de vista É a única linha que tem uma praia legal E a China mais enorme é uma mulher que a sua mulher Mas a gente tem que ter uma de 2 milhão de dinheiro E o melhor do Brasil que a gente tem que ter uma de 2 milhão de dinheiro E a gente tem que ter uma de 1 milhão de dinheiro Para deixar com 2,6 milhão de dinheiro Com 4 milhão de dinheiro Com 4 milhão de dinheiro Com 5 milhão de dinheiro A gente tem que ter uma coisa de 1 milhão de dinheiro Com 2 milhão de dinheiro Tchau, tchau. 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 Tchau.